Boa noite rapaziada Sejam todos bem vindos A live Do Resident Evil Rock Santero Um dos games mais bizarros Já anunciado Na história dos videogames Vamos lá Já se inscreve no canal se você não é inscrito Dá uma olhada Os nossos patrocinadores dos links Está em descrição E vamos lá Para o Resident Evil O jogo ainda está em desenvolvimento Tem a demo aí galera Na versão final vai ser zumbi Não vai ser lobisomem não Pode ficar tranquilo Dublagem é meu caralho Vira prime aí Dublagem é minha rola Dublagem é meu caralho Você é o único cara no Brasil que vai jogar essa porra em inglês Vai jogar dublado na casa do caralho Vamos voltar pra cá Que deselegante Você só pode jogar 30 minutinhos hein cara A filha de Ethan pode estar no castelo Ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la Mas o que a gente descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas Ethan Não era melhor você ter chamado a polícia cara Para investigar essa parada Pensa em ir para o próximo Resident Vamos lá Ethan A gente está trancada pelo outro lado É Bloodborne essa porra Aqui embaixo Ethan Como é que você abaixa? Como é que você abaixa nessa porra desse game cara? É que você abaixa nessa porra desse game cara? Fragmento enferrujado Pô será que eu vou jogar esse jogo assim no Playstation cara? Será que é melhor do que jogar no PC? Puta que pariu Tá bonito aqui Valeu Primer Clayerton Gráficos dignos do poderoso PS5 Mané É tá bonito mesmo Prime Ih caralho Plus Porra Capcom bota para o jogo para você jogar 30 minutos e dar plus Porra cara Oh We meet again Duke Why are you here? Where there's coin to be made And have you found your daughter? No If she is truly here The lady of the castle would have kept little rose in her private chambers Would she not? Dometresk? The very same Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky And speaking of looking Care to make a purchase? As you wish Caralho Não Não quero comprar nada não Caralho Eu procuro alguns itens para você Mr. Winters Estas mãos são mais dextricas do que você pode pensar Bandei de fogo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Caralho o cara tá dentro do castelo Por que que a lady do 2003 que não vem aqui e mata ele cara? Como é que esse gordo passou nessa porta? Porra Valeu pelo primer Porra Que porta é essa cara? A porta Que porta é essa cara? Que porta é essa cara? Foko Vá Cheva Que porta é a cara? Que porta é essa cara? Que porta é a cara Diret柄 Que porta é esse cara? Para você Que porta é esse cara? A hand A e Pô, essa porra de deixar 30 minutos é chato que você não consegue aproveitar a parada. Aposto que o do BR é uma hora, né? Pra ele ficar, nossa, mano, que lindo, mano, esse game, mano. Ou então do Max, vai falar assim, aqui, essa empresa aqui que faz esse negócio aqui, isso aqui, pessoal, é a fotogrametria. É uma empresa? Caralho. E aqui nesse castelo da Lei de Dumitresco, que foi construído, preste atenção, pessoal, na Romênia em 1735. Depois que eles conseguiram matar o Conde Vlad. Ué, aqui era outro lugar, né? Naquele outro demo, né? Mas mudaram. Ué, é o mesmo lugar. Ah, não, era aqui que era a cozinha, né? Tem que combar rápido. Avinicultura, a oficina de Dumitresco, já vimos essa porra no outro, né? Bota esse olho aí, cara. Eu fico tonto de jogar no jogo em primeira pessoa no videogame. Locked. Bota o olho aí nessa porra. Porra, como é que não dá pra usar, cara? Vou ter que examinar essa porra. Cara, grande, grande plus. Fica na velha do diabo. Ai, caralho. Caralho, a arma é de festinha essa porra? Caralho, a arma é de festinha, mas eu acho que você é deliciosa. Oh, cara, não tô vendo nada, meu Deus. Tira esse abraço da frente, cara. Eu não posso mais manter a volta. Não mata essa piranha. Não mata essa porra. Como é que vai ficar? Você vai parecer maravilhoso, Mountedora Hall. Cara, o que que é isso? E esse gatilho que parece que vai quebrar? Caralho, que merda é essa, cara? Ah, é aqui. Nossa, cara. Solta a arma, cara. Caiu com a arma na mão. Ah, vou aprender esse trabalho no castelo. A gente voltou pra aquela parte. Caralho, gatilho escroto, cara. Parece que vai quebrar a porra do gatilho, cara. Vai pra porra. Ih, Adumitresco. Vem aqui, bunduda. Vem aqui, não tenho medo de você não, porra. Ah, essa porra. Não é, como é que eu vou passar ali, Adumitresco? Não, aqui eu vou voltar pra lá. São dois buracos iguais. Né? Dois buracos iguais. Ah, não. Ah, não. É só um buraco. Porra, não dá pra você... Não dá pra você... Testar a porra. Dá pra você ver que é idiota, só. É assim que você vê isso rapidinho. Aí, agora eu tô voltando pra aquela parte. Tem final? Tem final essa demo? Olha essa porra aí, cara. Caralho. Corre aí, seu merda. Vai, cara. Corre, cara. Que lerdeza. Porra, bora. Igual o Mago Davi Jones. Bora, igual o Mago Davi Jones, cara. É, eu não vou conseguir subir aqui. Que porra é essa? Vai, vai. Se fosse o Chris, ele dava uma rasteira assim. Igual o do Jiraya, tá ligado? Que o Jiraya chega no prédio, dá aquela rasteira assim e passa o... Vai no prédio inteiro. Por dentro do prédio inteiro. Se fosse o Chris, fazia essa porra. Cara, eu não sei o que tem que fazer. Será que deve ser por aqui mesmo? O que é essa porra? Maconha. Cara, não sei. Não sei, não sei, não sei o que tem que fazer. O que tem que fazer nessa porra, cara? Não sei. Não sei se essa porra tem final. Caralho, o cara me joga aqui no meio. Mexe na tocha? Pô, mas ele nem alcança na tocha, cara. Como é que eu vou mexer? Ah, pra acender ali não, né? Puta que me pariu! Caralho! Pai do céu! Puta merda! Pô, pra que que você voltou pra cá, cara? Se fosse daqui que você saiu no outro game. Ah, não. Não foi ele, não. Era outra mulher, né? Era uma mulher, né? Acho que era a Ada. Odio. Você é retardado por acaso? Nossa, mano. Nossa, mano. Que susto foi esse, mano. Que caralho! Porra, o tiro não machuca, cara! O tiro não machuca! Que tiro é esse? Tá quebrando meu controle aqui, cara? Vai pra porra! Defende aí. Tá com isso que tu sabe defender. Vai. Criar primeiros socorros. Cara, meu Deus. Abaixa aí, cara! Vai, maluco! Vai ter problema, cara! Não é aqui! Eu não consigo enxergar nada! Não é aqui também! Como é que eu destruo essa porra, cara? Não é aqui, cara! Reiniciar? Caralho, maluco Que porra, cara Meu Deus, meu Deus Nossa Caralho, tomei um susto Duas vezes no mesmo lugar Caralho, que game é esse, cara Caralho, só esse game mesmo Pra te assustar duas vezes do mesmo jeito Nossa, porra, pega essa merda aí, cara Qual é o teu problema? Carrega essa arma Caralho, bomba do teu Pô, não adianta eu bater nesses bichos que ele não morre, cara Cara, meu Deus Que coisa ridícula Vai tomar no cu Que merda de jogo é esse, cara Vai morrer de novo, Ita Vai Não tem a chave Ai, meu Deus do céu Cara, vai se fuder, mulher Caralho, olha, cara Olha só, não Toma, sua piranha Vai se fuder Toma Caralho, tua tira na cara da mulher Não acontece nada, cara Tu atira no bicho, não acontece nada Tu atira na cara da mulher, não acontece nada Caralho Eu não acredito que Cassandra é causada por causa dessa merda Caralho Acertei Um homem real Onde você vai, pequena um cara isso tá uma merda tá uma merda caralho o tiro não faz nada no bicho cara tá uma merda o jogo cara caralho nem o outro era assim nem o set era assim tiro de espoleta de festim arma do gears que não machuca caralho ainda zerei em 18 minutos cara cara não tá bom não tá maneiro não tá maneiro além de todas essas bizarrice caralho se os caras te botam num corredor preste atenção se os caras te botam num jogo que são corredores e você tem que atirar nos bichos e o tiro não faz nada não tá uma merda tá escroto cara tá escroto o nego vai ficar hypando essa porra e tá escroto eles fizessem um jogo desse aqui era melhor falar assim não vão voltar às origens do residente vão botar um jogo em câmera fixa sei lá ia ser melhor que essa porra ah não não dá cara depois do resident evil 2 remake não dá pra tu aceitar uma merda dessa cara ah upar a arma meu caralho pra que aquele gordo tá dentro do castelo por que que a lei de Dumitresco fala assim cara que que esse gordo tá vendendo arma pro Ethan no meu castelo mata esse gordo como é que o gordo entrou dentro daquela sala pela aquela porta cara é igual o Grim Fandango que tem aquele motorista que é um carrinho pequenininho o motorista é grande pra caralho caralho cara esse que é o mistério do jogo né eu acho que a filha do Ethan tá sentada embaixo daquele gordo sentou em cima dela eu acho que aquele gordo sentou em cima dela e ninguém consegue achar nem a lei de Dumitresco sabe ninguém sabe onde ela tá porque ela tá ali embaixo caralho meu deus cara meu deus aí a mulher fica lá mulher bonitona nossa nossa Ethan eu vou te pegar agora eu vou te matar a Ethan vira os moceguinhos dela os cara velho do diabo caralho no resident evil 7 eu lembro que eu zerei eu falei assim caralho final foda-se aí depois eu vi um vídeo do combo infinito o Ariel pequeno sereio falando assim caralho seria o aquele cara no final era o Chris aí eu aí o caralho pô o Ariel tá fumando maconha Ariel caralho não é possível o que o que que a Capcom fez não na verdade não era o Chris né alguém o mago David Jones Alepteco BR falou assim nossa mano é o Chris aí a Capcom teve a ideia pô vamos botar o Chris o mistério da Capcom era fazer assim muda a fisionomia do Chris bota o Chris com uma cara que não tem nada a ver que inclusive já mudou agora que ninguém vai saber quem é o Chris que ninguém vai saber quem é o cara esse é o mistério o Chris que eles botaram no Resident Evil 7 é o Chris da capa do Resident 1 já viram a capa do Resident 1 aquela capa toda escrota que é o Chris assim um boneco todo escroto é aquele Chris que nem no jogo no 1 era daquele jeito aí eles botaram o Chris nada a ver aí caralho só os os youtubers de sucesso que descobriram que era o Chris puta que me pariu cara caralho por que olha eu achei que eu achei que pudesse ser um bom jogo de terror merda achei que pudesse ser um jogo de terror ah esquece que é Resident mas não cara a mecânica do jogo é ruim é antiga tu aperta tu vai pegar pra olho examinar boneco todo escroto dando vapo é uma face ah agora que eu tô sacando na verdade você não mata com o tio você mata com o vapo é essa porra né eu acho que é o vapo que mata pô o cara vem com a foice eu vou fazer vapo vou dar vapo agora eu tô igual o Nando Moura eu ganho em dólar eu não sei ainda mas eu devo ganhar de graça quem imagina ter que pagar 350 conto numa porra dessa mas se você quer pagar 350 conto no Resident Evil Village links da Amazon na descrição comprando pelo link você vai estar ajudando o seu battle a continuar dando esses rages maravilhosos em grandes jogos merdas hypados pela mídia caralho não tá todo mundo falando bem do jogo pra caralho não que o jogo vai ser isso eu não vou dar uma semana pra tal da video ó ó eu não sei onde é Capcom né eu não sei porque o jogo porra né né tu cara né o que cara tu não completa o raciocínio porra caralho cara o Max vai explicar até a origem do vinho da Lady Dimitresco esses caras ficam hypando a porra do jogo pega na hora de jogar primeira vez nossa ó irado ó a parada se deforma irado né aí depois de uma semana que zerou o jogo zerou o jogo antes de todo mundo mas vai esperar todo mundo comprar na primeira primeira no dia do lançamento comprar que no embargo tá escrito assim filha da puta falar mal só depois de uma semana só depois de uma semana aí depois todo mundo comprou por causa do hype aí o cara vai e vai falar me meter o pau no jogo falar que não tem nada que é joguinho de ficar ficar pegando coisinha pra upar e dando tiro em bicho escroto porra pois é cara é uma merda isso aqui é uma merda porra os caras não melhoraram a mecânica do jogo cara que isso tu dar tiro no bicho não acontece nada vamos comprar vamos comprar vamos comprar o game vamos comprar o game galera puta que me pariu ah são 3 mulheres pra mim era a Lady do M3 que mais 2 só acho que tem a mesma cara todas elas caralho esse gordo não dá pra acreditar não dá pra acreditar não dá pra acreditar não dá pra acreditar